A novidade é que muita gente tem a celular hoje em dia e curte os recursos que o aparelho oferece. Só que ultimamente o smartphone tem superado os computadores quando se trata de acessar a internet. Desde os 15 anos, o smartphone faz parte da vida de Jorge. Hoje, aos 28, o acesso só aumentou. Desde a pesquisa de notícias, a pesquisa de informações da faculdade, até a utilização das redes sociais. Com boa parte da população também é assim. Aliás, os celulares com acesso à internet já são os principais dispositivos usados para a leitura de notícias digitais. Mais até que os computadores. Uma pesquisa inglesa realizada com mais de 70 mil pessoas em vários países comprovou. 65% dos brasileiros nas regiões urbanas optam pelos smartphones. Tem qualidade de processamento alto. Normalmente, os celulares estão vindo em uma faixa de quad-core, como se fosse quatro núcleos. Tem uma velocidade de memória de 1 giga, 2 giga, dependendo do modelo. Nós temos hoje 191 milhões de acessos, contra 25 milhões de acessos em rede de telefonia fixa. Então, daí, talvez seja um ponto que justifique cada vez mais a mobilidade. Mobilidade e baixo custo, tanto para a manutenção da internet, quanto para adquirir um desses. Fatores que colaboram para o crescimento da rede de telefonia móvel no país. Se eu olhasse mapas de pesquisas anteriores, você via que simplesmente as regiões principais tinham São Paulo, Rio. Hoje em dia, você vai ver, todo o país já tem algum tipo de rede de telefonia móvel. Além da praticidade em utilizar, a memória e outros recursos que o smartphone oferece colaboram para que ele seja o favorito. É que aqui as informações também chegam pelos aplicativos e pelas redes sociais. E esse sucesso todo do mini computador para acesso à internet só tem a crescer. Com a chegada das redes 5G, todos os dispositivos, sensores, passam a estar conectados em rede. Então, cada vez mais nós teremos aí um aumento do uso de smartphone para as diversas necessidades e atividades do cotidiano. O que há mais de 10 anos é indispensável, imagina no futuro. Muito mais rápido, muito mais prático, muito mais simples de utilizar. O ser humano vai acabar se adaptando a esse tipo de avanço tecnológico, com certeza. Você pode aproveitar o celular e participar com as notícias para o nosso telejornal. O Jornalismo Canção Nova tem o número de WhatsApp disponível para receber informação. É o Você Repórter. Vai lá no nosso portal, noticias.cansaonova.com e faça o cadastro para acessar o WhatsApp do Jornalismo Canção Nova. Olha.